Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos entrar numa pauta que pra quem é pai ou mãe, é uma pauta que eu acho que é muito viva, assim. É uma pauta que é realmente muito viva. Que é aquilo, na hora que seu filho faz uma besteira, você conversa, tenta educar no diálogo, ou você vai pra chinelada? Eu tenho certeza que os mais conservadores vão falar, uma palmada não faz mal pra ninguém. Mas quando você tá, puta velho, já num momento complicado, quando você tá ali sofrendo uma sequência de situações difíceis, talvez uma palmada só aumente o seu... ou uma bronca, talvez só aumente o seu calvário, né? E é isso que a gente veio debater aqui. Que o Atlético vive um momento complicado, como aquele filho que vai mal na escola, como aquela filha que tá dando trabalho, ou enfim, várias situações que a paternidade ou a maternidade elas proporcionam, o Atlético acaba dando trabalho pra gente também. Tá difícil pensar em Atlético. E eu tô aqui pra debater. É a hora da cobrança, ou é a hora do apoio, ou é a hora do carinho? O que esse elenco tá precisando? Sabe? Porque assim, o time toma 5 do The Strongs. Beleza. Chega, protesto ali na porta do CT. Alguns jogadores jovens, eu até acho que vários ali não tenham tanta culpa na sequência que o Atlético vem vivendo. Eles ficam assustados e tudo mais, óbvio. Você acompanha o que acontece Brasil afora. Fanáticos nem é uma torcida violenta e o protesto nem foi violento. Mas se você acompanha o que acontece com gaviões, com raça rubro-negra, enfim. Você acaba ficando com medo, é natural, né? Logo depois você ganha do Ceará e perde pro Fluminense. Numa partida bem apática da equipe, né? E eu fiquei pensando naquilo. Desde o final de semana eu tô pensando nisso, em fazer esse vídeo. Cara, a cobrança, ela pode até surtir efeito. E eu acho que a cobrança, como um todo, ela não é negativa. E eu não quero ninguém ensinar que é torcer. Cada um, porra, torce e tem a conduta com o Atlético que imagina que é a melhor possível, sabe? Mas eu fico pensando assim, putz, será que não é um time que tá precisando de carinho? Será que não é um time que tá precisando, porra, da torcida do lado, de alguém pra reerguer esses jogadores? É um elenco muito jovem, é um elenco com poucas referências. Eu juro que eu me fico me questionando quanto a isso, sabe? Eu me fico me questionando mesmo. Acho que é uma situação assim, difícil de se ter uma resposta. A gente que tá fora do clube mais ainda, sabe? Óbvio que o dia a dia ali, ele conta bastante. E eu tenho certeza que isso é um dos desafios do trabalho do Filipão. O Filipão que sempre foi família escolar e tudo mais. Eu tenho certeza que ele tá refletindo muito em como agir. Porque existem jogadores que agem e dão uma resposta melhor através da cobrança. Tem jogadores que dão uma resposta melhor através do apoio, sabe? E tem um dado interessante, assim, nos últimos 10 jogos. O Atlético, ele não empatou nos últimos 10 jogos. Ou venceu ou perdeu. Então, vamos lá. Contra o São Paulo. 4x0 São Paulo. Quem começou vencendo? Equipe do São Paulo. Contra o Atlético Mineiro? A gente também perdeu. Quem começou vencendo o jogo? O Atlético Mineiro foi 1x0. Então, vocês já estão entendendo pra que caminho eu tô seguindo, sabe? Contra o Tocantinópolis? A gente venceu. Lá em Tocantins? Quem começou ganhando? O Atlético. Contra o Flamengo? Talvez a vitória mais expressiva dessa sequência, desses últimos 10 jogos? A gente venceu. Talvez a única vitória grande do Atlético na temporada? A gente começou vencendo. Então, ó. Os jogos que o Atlético começou vencendo, o Atlético venceu. Os jogos que o Atlético começou perdendo, o Atlético perdeu. E contra o Libertar não foi diferente. Tomou 1x0. Perdeu o jogo. Contra o América. Perdeu o jogo. Mesmo jogando bem ali, criando uma série de oportunidades. As derrotas do Atlético, elas, em vários momentos, têm o desenho. O Atlético faz um bom primeiro tempo, consegue criar ali algumas duas, três, quatro, cinco oportunidades. Não faz o gol. E logo depois acaba sofrendo no início do segundo tempo ou no final do primeiro tempo. E aquilo ali vira uma sina. O Atlético, ele tá vivendo uma sina. Parece um déjà vu todo jogo, sabe? Então, contra o América foi isso. Contra o Libertar foi isso. Contra o The Strong, se a gente começa perdendo e vira uma tragédia. Aí contra o Ceará, a gente começa vencendo e ganha o jogo. Contra o Tocantinópolis, a gente começa vencendo e ganha o jogo. Novamente, das quatro vitórias nos últimos dez jogos, todas partem de abrir o placar. E contra o Fluminense, a gente toma o gol do Cano e perde o jogo. Então, o que isso quer dizer? Isso pode dizer muita coisa, mas a minha interpretação. O Atlético, ele é muito frágil emocionalmente. O Atlético olha pro campo e ele procura um micão. O Atlético olha pro campo e ele procura um Thiago Heleno. O Atlético olha pro campo e ele procura um Santos. E assim, você ter um Marlos no vestiário é importante. Você ter um Dedé no vestiário é importante. Mas eu acho que o Atlético, ele perdeu o que ele tinha de especial no vestiário. Não era algo factível, não era algo objetivo. Era algo subjetivo, sabe? Os jogadores se olhavam e eles entendiam, assim. Óbvio que você tem vários fatores técnicos, óbvio que você tem vários fatores táticos que atrapalham essa busca pela recuperação que o Atlético vem vivendo. Mas eu acho que o grande ponto, meu irmão, acaba sendo emocional, sabia? O grande ponto acaba sendo emocional. Eu vejo, assim, jogadores com talento, mano. Jogadores com talento. Se a gente for falar de um time de, porra, Bento, de um time de Matheus Felipe, de um time de Abner, de um time de, porra, volantes como Christian, como Gumoura, como Matheus Fernandes. Aí na frente, pô, assim, um quarteto de muita qualidade, com Canóbio, com Vitinho, com Cuide, com Marlos, com Terães. Sabe? São jogadores, assim, cara, que botam qualquer time do futebol brasileiro em briga por título. Mas eu vou falar algo subjetivo também, sabe? A formação desse Atlético tá passando por essa característica de ser um Atlético frágil. De ser um Atlético que não se sente bem fora de casa, não consegue ganhar um jogo, o Atlético não consegue competir fora de casa. Tem que estar tudo caminhando muito bem pro Atlético ganhar um jogo, sabe? E isso é preocupante, porque nem sempre tudo vai caminhar muito bem. Qual era um dos grandes méritos daquele time de 2019? Que em alguns momentos não estava tudo bem e aquele time conseguia tirar da cartola situações que faziam o time acreditar. remontada contra o Grêmio, não dá pra chamar de remontada contra o Flamengo, porque em vários momentos ali a gente tá eliminado daquele confronto, sabe? E, assim, é um elenco muito jovem, cara. É um elenco de média de 23, 24 anos. Eu não vou falar pra vocês, não vou falar pra vocês, não é minha intenção. Que é um elenco que tá fadado ao fracasso, mas é um elenco que tá com uma dificuldade de reagir, cara. Assim, que eu não sei se mais uma porrada, é um time que toma porrada do adversário, é um time que toma porrada da torcida. Aí certamente alguém vai comentar, ah, mas ganha 200, 300 mil pra ficar de sacanagem. Cara, eu acho que não tem ninguém de sacanagem, mano. Eu acho que não tem ninguém de sacanagem. Em outros momentos a gente poderia até falar da postura de alguns atletas. Em outros momentos a gente até poderia falar de alguns atletas que estão rendendo abaixo. Alguns jogadores que, porra, poderiam e já entregaram a mais. Mas eu acho que o Atlético, ele vive numa fase de muito azar, mano. De muito azar, nada dá certo, sabe? Quando você pensa numa estratégia, a estratégia dá completamente errado. Quando você busca algo mais complexo, os jogadores não entendem. O time ainda não deu liga, mano. O time ainda não deu liga. A última coisa que eu queria ouvir era falar essa parada óbvia. Mas, assim, eu acho que o grande desafio contra o Libertar é a gente não sair perdendo. Começo intenso, uma característica muito forte daquele time do Antônio, sabe? Começo intenso, finalizando, buscando gol, mordendo muito em cima. Não sei se os caras vêm com uma escalação mais cautelosa, mas a gente precisa ser agressivo, velho. A gente precisa ser agressivo. Porque tomar o gol... Imagina o contexto. Puta, o Atlético tomou o gol. 1x0, o gol do Rock Santa Cruz, sei lá. Cara, a arena vem abaixo. O psicológico dos jogadores vem abaixo. Porra, tudo vem na cabeça do Filipão. Quem vai sair do banco vai sair super pressionado, tá ligado? Quem tá em campo vai tá mais pressionado ainda. Então, assim, eu acho que é o momento do gestor Luiz Felipe Escolari aparecer, assim. O momento do gestor Luiz Felipe Escolari. Não é hora do momento do treinador, pulso firme, Tê, Luiz Felipe Escolari aparecer, não. É hora de alguém que tenha o máximo de compreensão com esses garotos. Porque tá difícil, mano. Eu tô começando a pensar em rebaixamento, sabe? Libertadores, eu confesso que eu nem tô com muita esperança de muita coisa, não. Tomara que classifique. Tomara que tenha vida longa na competição. Quantos times a gente já viu fazer uma primeira fase patética e acabar batendo campeão, mano? River de 2015, acho que é o time que vem mais na minha memória, sim, tá ligado? É um time que, pô, fez um primeiro turno de oito pontos, uma fase de grupo de oito pontos, nove pontos. E acabou conquistando a taça. Então, assim, nada tá perdido. Mas precisa ser recuperado urgentemente, valeu? Tamo junto, é nóis.